Sua área não pode fazer algo que é bom pra área, mas que não é bom pra empresa. Entende? Cuidado! Tem muito líder que comete o erro de olhar pro umbigo e esquece de ser estratégico. Qual é o seu papel com a empresa? Então, o seu time é criar um ambiente de alta performance com a empresa. É fazer a empresa prosperar. Gente, se você trabalha numa empresa, o seu trabalho é fazer a empresa prosperar. Ah, não, meu trabalho é entregar isso aqui. Pelo amor de Deus, você é mindset de executor. Você é medíocre, hein? O seu mindset de líder executivo é, o meu papel é fazer a empresa prosperar. Tudo bem? E outra coisa, o seu papel é fazer a empresa prosperar. E anota essa. Protegendo os resultados atuais e futuros dessa companhia. Então, fazer a empresa prosperar. Protegendo os resultados atuais e futuros de uma empresa. Executivo entrega resultado através de pessoas. Resultado, pessoas. E como você vai proteger os resultados atuais e futuros da empresa? Anota isso. Item número um. Você precisa estar absolutamente alinhado com a visão de futuro da empresa. Ah, tem coisa que eu não sei. Vai conversar com a sua liderança e vá buscar essa informação. Tem que estar alinhado com a visão de futuro da empresa. A sua área não pode fazer algo que é bom pra área, mas que não é bom pra empresa. Entende? Cuidado, tem muito líder que comete o erro de olhar pro umbigo. E esquece de ser estratégico. Então, alinhamento com a visão da empresa. Item dois. Estratégia clara na sua área e na sua liderança. As pessoas têm que saber. Seu time tem que saber qual é a estratégia. E as lideranças da empresa precisam saber como você é estratégico na sua liderança. Isso é o gatilho pra você promover sucessores e ser percebido como um líder que também merece uma promoção pra níveis acima. Terceira coisa. Fundamental. Seu papel como líder na empresa. É você ter banco de talentos. Então, eu não tenho que ter um sucessor. Eu tenho que ser uma pessoa capaz de formar muitos talentos. Uma coisa que acontecia muito comigo era... As pessoas vinham pro meu time. Às vezes eu escolhi. Às vezes elas eram entregues a mim. E aí tinha um processo de desenvolvimento dessas pessoas. Muito rápido elas respondiam ao desenvolvimento. Porque é a forma como a gente lidera. Se você é capaz de conduzir as pessoas, elas aceleram e elas entendem porque é bom pra elas. Alguns não vão funcionar e a gente não vai manter no time também. Mas a grande maioria se desenvolve. Outros vão ser especialistas pra sempre. Tá tudo bem também. Não é todo mundo que precisa crescer, tá bom? Mas quando você faz isso, você forma muitos talentos. O que acontecia? Toda hora as pessoas iam me pedir. Ah, porque eu queria fulano do seu time. Ou todo ano fazia aquela... O Nine Box ou o Twelve Box. Fazia discussão de pessoas. Ah, tem muita gente boa no time da Patrícia. Precisa distribuir isso. Né? E eu, beleza. Então quem vai ficar com a pessoa pode ficar. Mas é o seguinte. Tem que desenvolver tanto quanto eu e cuidar. Ah, não. Deixa comigo. Então a pessoa já ia com o compromisso do novo líder. Percebe? Olha, até na hora de passar alguém, você tem que se posicionar de forma executiva. Né? Ah, não. Não quero. Eu tiro pulando de mim. Não ajusto. Eu que desenvolvo. Não. Eu digo assim. Não. Pode levar. Com esse compromisso. A pessoa, não. Conta comigo. Pode deixar. E aí sabe o que eu falava? Eu fico feliz em ser uma área que produz talento para essa companhia. O que eu estou mostrando para a empresa? Que eu olho para a empresa. Não só para o meu umbigo. Olha a diferença. Quantos de vocês não iam ficar brigando por aquela pessoa? Porque não é justo. Eu que fiz. Eu que desenvolvi. E nem, 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 nem. Entendeu? Olha como pequenas coisas te discredenciam de uma promoção ou elevam o seu nível de jogo. Pequenas coisas. E anota isso. Carreira é no detalhe. É no detalhe. Bom, então a gente falou. Como você protege os resultados atuais e futuros de uma companhia. Alinhamento com a visão da empresa. Estratégia na área, na sua liderança. Ter um banco de talentos. E quarto item. Pessoas certas e lideradas de forma executiva aceleram o resultado. Bom, e uma coisa que um líder executivo tem como papel, então, com as pessoas? É o ambiente de alta performance. E com a empresa? São os resultados atuais e futuros protegidos através de tudo que eu acabei de falar. E a terceira coisa é que para você ser um líder executivo, você precisa ter tempo de ser estratégico. A parte está de brincadeira. Tempo é a última coisa que eu tenho. Porque hoje você está na armadilha da liderança executora. O líder executivo, ele é estratégico com a área. Ele é estratégico no desenvolvimento das pessoas. Ele é estratégico com a empresa. Para transitar pela empresa e proteger resultado. Mas, principalmente, ele é estratégico com a sua carreira. É ótimo que você tenha dedicação e foco em resultado. Mas e você? Quem disse que para entregar altos resultados, você tem que abrir mão da sua vida pessoal? Isso é mentira. Alta performance no trabalho não tem nada a ver com péssima saúde mental. Isso é uma correlação que você criou e que você se deixou levar pela pressão do dia a dia. A pressão e o dia a dia te envolvem de um jeito tão maluco que você esquece de cuidar de você, dos seus sonhos. Eu vou te falar mais. Quando você não coloca a sua estratégia de carreira em prioridade, quando você não investe em você, é como se você também estivesse desrespeitando o amor das pessoas que estão no seu entorno e precisam conviver com você muitas vezes cansada, sem cabeça, estressado, sem paciência. Será mesmo que as pessoas que mais te amam, o pouco tempo que tem com você, porque a maior parte da sua vida é trabalhando, o pouco tempo que tem com você, se é de tão baixa qualidade, porque o trabalho te drenou, é justo? Ah, então eu não vou trabalhar de jeito nenhum. Trabalhar é uma delícia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando. Mas é uma delícia quando a gente sabe a hora de entregar em alto nível. Eu estou gerando um puta valor para vocês. Um baita valor na vida de vocês. Entendeu? Se eu vou fazer, eu vou gerar valor. Só que também eu tenho os meus momentos em família preservada. Tá entendendo? E você também pode viver isso. Alta performance com qualidade de vida. Isso está acontecendo. E quem é bússola sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Então seja bússola. Para aprender a cuidar da sua carreira. E você mesmo? Obrigado.